Segundo a Porsche, ela teria ido ao Poupa Tempo aqui em São Paulo para renovar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, a Carteira de Motorista, e teria pedido para ser atendida prontamente. Ela chegou 20 minutos antes e pediu para a moça para ser atendida às 15 horas, e não às 15 e 20 como ela tinha agendado. O sistema é eletrônico. Você chega às 15 e você tem que ser atendida às 15 e 20. Não dá para antecipar porque tem uma pessoa das 15 horas. E aí ela se escondeu atrás de uma pilastra e as pessoas começaram a chegar, começaram a chegar, as pessoas queriam tirar foto com a Ana Maria Braga, perdeu um pouco o controle, algumas pessoas conseguiram filmar, fazer foto e tal, e ela precisou sair. Ela atravessou uma distância muito grande e foi embora com os seguranças, os assessores, e não renovou a Carteira de Habilitação. Conversei com a assessoria de imprensa da Ana Maria Braga, a Silvia, obrigado Silvia, que disse o seguinte, a Ana Maria Braga realmente esteve no Poupa Tempo. Ela foi até lá, só que de onde ela estava, até o ponto onde ela tinha que fazer a habilitação, ela foi almoçar e depois foi ser atendida. Era um espaço muito grande e aquilo já foi começando a chamar a atenção das pessoas, segundo a Silvia. Quando ela chegou, ela perguntou se poderia realmente ser atendida antecipadamente por conta do tumulto que estava criando ali. Diz a Silvia que a moça, a atendente, teria sido um pouco ríspida, falou, olha, não, não dá para antecipar o seu atendimento. E aí ela falou que ia tentar conversar com algum funcionário se poderia ou não atender a solicitação da Ana. Ana, disse que não podia, porque o sistema é eletrônico, e não que a Ana tenha virado as costas e ido embora. Ela só não quis esperar e vai tentar fazer outro dia, num outro momento, num outro lugar. Então está aí esclarecido. Então está aí, né? Mas eu acho que para a Ana Maria deve ser bem complicado mesmo, assim, essas histórias, né? Nós sabemos que o Poupa Tempo tem as regras, ainda bem que tem as regras, né? Porque você tem que ir lá, você tem que tirar, o horário é agendado, não adianta você mandar outra pessoa, porque você não vai ser atendido. Então você mesmo tem que fazer o seu papel. Agora eu acho que deveria ter tido um pouco mais de cautela ali, né? Não é querendo desmerecer ou falando assim... O Faustão precisa, ele vai lá no Poupa Tempo. É, todo mundo tem que ir. A Sônia Abraão precisa, ela vai no Poupa Tempo. A Luciana Gimenez precisa, vai no Poupa Tempo, todo mundo vai. Todo mundo vai no Poupa Tempo. Faz parte da história, entendeu? Chega no teu horário, vai com o seu segurança. Algumas coisas... E tinha também, ela tinha que fazer o exame médico. Só que era num outro ponto. E ela falou que não ia se deslocar, porque já tinha causado ali um transtorno. E que realmente ela preferiu... Pode fazer o exame médico fora do Poupa Tempo, para antecipar. Alguns serviços o despachante adianta. O restante ela tem que ir lá e finalizar o serviço. É igual pedir visto, né? Quando você vai pedir visto para os Estados Unidos, é você que está lá na fila. Exatamente, para tirar o passaporte para tudo. Todo mundo é igual, nem vem que não tem. Não dá para mandar uma equipe à casa de determinado artista... Para que assine lá, quietinho, no conforto da sua casa. Documentação que é para todo mundo. Então, acho que realmente talvez ela vá de uma maneira mais preparada para o que possa rolar. Não, assim, nem precisa. Peruca morena. Mas com alguém que possa organizar o pessoal ali, que queira tirar foto com ela. Tira rapidinho, gente. Não dá nem 10 segundos uma foto. Por exemplo, ela poderia ter feito o seguinte. Eles andam cheio de secretário de assessor para tudo. Então, por que não pegou a Silvia Pácula, por exemplo, um secretário que fosse na frente e falasse, olha, a Ana Maria Braga, ela está vindo aí, eu trabalho com ela, tal, não sei o quê. Eu já posso pedir para ela entrar, já está no horário dela, porque senão vai criar muito tumulto aqui dentro. Não, mas eu acho que não vale passar na frente. Marca o horário, não tem horário. Não é passar na frente. Sim. É tipo assim, já pode trazer. Adiantar o expediente. Já posso adiantar. Não dá, o sistema é eletrônico, gente. Mas tem que meter o dedo, né? Tem que meter o dedo, tem que tirar foto. Eu acho que você tem razão nessa história. Vai com tanta gente, orienta a dar uma organizada. Até chegar o horário dela, dá para você tirar foto com um montão de pessoas. Ninguém ali vai agredir, vai ter tumulto, vai ter briga. Não tem essa. Não tem essa. Vai lá e é só, é tudo selfie, é tudo celular. É rapidinho, fica todo mundo feliz e ela teria feito o que ela precisaria fazer, né? E leva o louro José da próxima também. Ele fica distraindo a criança. E tem meia dúzia de gente, porque as pessoas estão nas filas, cada um atrás do seu serviço.